Bom dia, o seu nome completo? Wesley da Silva Bueno. Wesley tem quantos anos? 25. Qual que é a sua profissão? Nenhuma, por enquanto. Antes de ser preso, fazer o que? Antes de ser preso, na verdade eu estava desempregado, eu estava trabalhando com autônomo com um primo meu. O que você fazia? Estava fazendo a boca do lobo na frente do ideobrano de Sousa. Ah, sim. Você tem filhos? Tenho. É casado? Não. Quantos filhos? Tenho três. Eles moram com a genitora? Dois moram com a minha mãe e um mora com a outra avó deles. Você já respondeu a algum outro processo anteriormente? Não. Você tem algum tipo de vício? Só o cigarro mesmo. Bebidas? Não. Ok. Em relação, então, a esses fatos, você não é obrigado a responder as perguntas. Seu silêncio não prejudica na sua defesa. Mas, por outro lado, é hora que o senhor tem para contar a sua versão sobre esses fatos. Se optar por confessar e houver sentença condenatória, isso será levado em conta na questão da atenuante da pena. O senhor vai responder as perguntas? Sim, eu vou responder, mas somente as perguntas da defesa. As minhas o senhor também não vai responder, então? Somente as perguntas da defesa mesmo. O senhor quer contar alguma coisa antes de eu passar a palavra à defesa sobre esses fatos? Não, só isso. Palavras. Obrigado, silêncio. Wesley, conta para nós o que aconteceu no dia do corrido. No dia do corrido, na verdade, uma semana antes, ele me comunicou. Ele chegou na residência da minha mãe, onde eu estava, né? Porque até então ele nem sabia que eu estava lá, ele foi lá para pegar meu número. Aí ele falou que tinha um serviço para mim, porque até então eu estava desempregado. Ele falou que tinha um serviço para mim em Prudentópolis, numa fábrica de guarda-roupa, numa marcenaria. Aí chegou na segunda-feira, foi antes do assassinato dela. Aí ele fez o depósito de 200 reais para mim, para mim e de ônibus até lá. Só que aí quando eu cheguei até a rodoviária, não tinha mais ônibus. O horário do ônibus já tinha saído da rodoviária. Aí eu contratei um motoboy, liguei para o motoboy e fui até lá. Aí chegando lá, volta de umas 3h30, 4h30, por aí, eu fui na... Cheguei na residência dele lá e ele falou que a esposa dele não estava na casa, que a casa estava trancada, a chave estava com ela. Aí ele falou assim, não tinha problema, eu ia ficar naquela garagezinha lá. Aí eu falei que não, só que eu contei para ele que eu não estava me sentindo bem, que eu estava doente. Aí eu pedi para ele ir na farmácia comprar uma garrafa de um litro d'água e um pacote de soro. Aí ele trouxe mais umas bolachas e uns pão com vina para mim. Aí eu peguei e comi aquele lá. Ele saiu, falou que ia buscar a esposa dele no serviço. Aí eu acabei adormecendo, dormindo, naquele conchoado que estava lá, uma concha. Aí quando foi, em volta de umas 3, 4, 5 horas, mais ou menos, não sabia que o meu celular tinha acabado a bateria. Ele foi e me acordou lá naquela garagem. Aí quando eu entrei para dentro da casa, a menininha, se eu não me engano, acho que é Júlia o nome dela, estava sentada no sofá e ele estava com duas garrafas de... umas garrafinhas que você coloca, que é molho, ketchup, mostarda, maionese. Ele estava com duas garrafinhas daquela lá. Aí ele falou, não, pegue a Júlia e coloque ela no carro. Aí eu fui e peguei a Júlia, coloquei a Júlia dentro do carro. E como eu estava nervoso com a situação, que eu vi ela amarrada ali, passada com aquelas fitas nela. Ela já estava com o olho roxo, tudo. Aí eu fui e coloquei a Júlia dentro do carro. Acendi um cigarro, pelo fato de eu estar nervoso. E estava fumando cigarro no portão. Wesley, teve algum momento que o André falou qual que era o trabalho, qual que era a intenção dele? Só na hora que eu cheguei lá, que ele chegou da farmácia com a água e o soro, que ele falou que a intenção dele, ele queria matar ela, mas ele queria que eu cuidasse da criança, para a criança não ver o que ele fosse fazer com ela. Mas, Léo, você tem consciência dos seus atos? Sim. Você está arrependido? Estou arrependido, sim. Você merece estar aqui? Eu acho que eu mereço. Sem mais perguntas, silêncio. Temos de ser raio. O almoço está chegando. É o fato de 2019, 2016, 0092, que terminam por este juízo, que figura como autor do Ministério Fílico do Estado do Paraná, e como o réu Wesley da Silva Boim, já codificado nos atos. O réu foi denunciado como imposto nas reações do artigo 121, parágrafo 2, vestidos 1, 3, 4 e 6, na folha do parágrafo 2, a, vestidos 1 e 2, e artigo 121, parágrafo 7, no artigo 3, do Código Penal. Submetido o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júnior desta data, foram ouvidas quatro testemunhas arrumadas em comum pela acusação e defesa por fim de lugar do réu. Em seguida, a acusação e defesa exibiram suas explanações em plenário. Formularam os quesitos e respeitados os termos legais, ao que por bem o início do conselho de sentença, do conforme termo a deputação do questionário que fica fazendo parte integrante dessa decisão, e concluíram o seguinte, responderam afirmativamente pela existência de materialidade e autoria do fato de que o dado o acusado, a do outro, e os dois juízes negros, responderam negativamente ao vício do direito da absolvição. Em seguida, eles responderam negativamente ao vício formulado sobre a participação de menor importância. Por fim, responderam positivamente contra as qualificadoras de promessas de recompensa, em termos de meio cruel, recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da autentíca e feminicídio, bem como sobre a causa de aumento de defesa. Essas condições, resguardado o princípio constitucional que goza este tribunal da júria, realiza a decisão de superando o conceito de sentença, verifico que formaria de votos, os juízes entenderam pela condenação do acusado éstico da cifra bueno, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, na forma do parágrafo 2º a, incisos 1 e 2, do mesmo artigo, e parágrafo 7, incisos 3, do código penal. Faço, então, a decinectria da pena em inscrição de observância ao princípio constitucional da individualização da pena escutado no artigo 5º da Constituição Federal. O tipo penal descrito no artigo 121, parágrafo 2º, prevê a pena de função de 12 a 30 anos. Inicialmente, com a ex-cualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, do código penal, que é a promessa e a recompensa, em razão do requerimento do tempo do conceito de sentença, será utilizada como fundamento para a pena a partir do mínimo. Para a pena a partir do mínimo previsto, no parágrafo 2º, do decreto antigo, as outras qualificadoras reconhecidas pelo conceito de sentença serão analisadas no decorrer da fixação da pena. Anoto por oportuno que a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que, em caso com o presente, quando configuradas duas com mais qualificadoras para o crime de homicídio, uma delas servirá para qualificá-la e as outras serão utilizadas na primeira ou segunda parte da decinectria, desde que previstas como circunstâncias agravantes ou circunstâncias judicianas. Pois bem, então, em relação às circunstâncias judiciais, um tempo mesmo favorável ao acusado às circunstâncias do delito, então, justifico. Verifico que foram negativas as circunstâncias do delito, pois o réu cometeu um crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, em conjunto com o corpo de testa, armou seus braços e pernas em remotação. Contudo, em razão de referir as circunstâncias, também ter sido reconhecida como qualificadora pelo conselho de sentença, e quando configurar a gravante do artigo 61, inciso 2, linha C, desde que o local valorava nesse momento, a fim de evitar o exibir. Por outro lado, verifico que os fatos foram praticados pelo réu com o erro de esforço de evitar o exibir, sendo que ambos praticaram atos materiais de execução. Portanto, a participação do acusado é terceira pessoa aborda as circunstâncias negativas, autorizando a avaliação negativa da presença de circunstâncias inicial. Cabe observar que o nosso sistema penal traz a procura do recurso de agentes com uma circunstância que autoriza a maior, o maior grau de imprimabilidade da coluna, com a circunstância de agentes com a procura de circunstância para a evitadora do aluno futuro, por exemplo, como também o seu recurso entre a causa de agentes de pena no rompo. Além do mais, encasando o discurso de um vítimo óbvio de imprenar, o qual dispõe de quem em qualquer modo corre para agrativo e imprimo em volta das mesmas penas agiliminadas, não considerada fácil constrater esse momento, ou seja, não exagerar a injustiça e desde o curso da vida diante da não adequação da repriminação de agentes de agentes de agentes de idade. Então, por conta disso, considero negativamente a presença de trans-agente social no oitavo sobre o intervalo da frente, mas um crime bem máximo, ou seja, pesando os três meses no início. Entendo também deslaborado as consequências do crime, que são graves, esse crime para o qual o acusado gerou sérias consequências não somente a vida da vítima que foi sentada, mas também seus familiares, em especial sua filha com três anos grana na época dos fatos, que a tudo presenciou e até hoje sofre consequências psicológicas que carregará para o resto da vida. Esse que visualizou sua mãe falecendo depois da prática do crime brutal, como o que ora se trata. Dessa forma, considero negativamente a presença de circunstância, motivo pelo qual ele leva a pena também em dois anos e três meses. Portanto, a pena base, ele se inicia em 16 anos e seis meses de reclusão. Entendo que não existem circunstâncias a perdoança, além de que, embora o acusado tenha afirmado que esteve nunca os fatos no dia do crime, disse que não desferiu os votos do fato e nem jogou a ação na vítima, não tendo maior participação na prática delitiva. Então, o crime não confessou a prática do crime. Tendo em conta que a promessa de recompensa foi utilizada para a qualificação do crime, as demais, então, teve de meio cruel, recurso que dificultou a defesa ofendida e feminicídio reconhecidas pelo Conselho de Centeza serão computadas como circunstâncias agravantes. Diante disso, então, o aumento a pena é mais um terço, restando fixado, então, a pena intermedia em 20 anos a justa reclusão. Reconheço também, né, diante do Conselho de Centeza de Cedio, a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7, municiso 3, o código penal, desde que o crime foi praticado na presença da filha da vítima de 3 anos de idade, né, para os fatos, como que aumenta também a pena em um terço, resultando, então, a pena definitiva em 29 anos e 4 meses de reclusão, acompanhando o definitivo. O pedido de cumprimento da pena é o fechado, não há possibilidade de substituir por perspectiva de direito se nem suspender a suspensão da pena. Então, o tempo que ele já foi e que está preso, né, que são 2 anos, 11 meses, 19 dias, serão computadas nessa pena total, mas não altera o regime de fixação do fechado. Deixo por hora de arbitrar indenização a vítimas, que não há elementos suficientes para tanto, nego também a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que, ainda entendo que, está presente o requisito da garantia da ordem pública. Arbitrador de advocatista, doutor Lucas Rafael das Pai, em razão, né, interassei o encargo de defensor da Tia com valor de R$ 2.500,00. E mais de urgências, então, para preenças finais, ou a sentença foi publicada, sala de sessões de tribunal de Itacomarga de Leitura, 23 de novembro de 2022, às 16h14. Então, eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar o trabalho da Cristina, por aceitar a nomeação, os advogados, agradecer por aceitar a nomeação, porque é um trabalho difícil o dia todo e também do estudo anterior, então, agradecer também sendo advogados da Tia que não poderia realizar o nosso trabalho, agradecer a presença de todos os servidores, estagiários, a Polícia Militar que teve a nossa segurança, a Polícia Penal que esteve hoje aqui presente, também fez a segurança de todos, agradecer a presença do réu, que também contribuiu para o julgamento, os familiares da vítima, meus sentimentos novamente, espero que os senhores saiam pelo menos satisfeitos com o resultado do julgamento, e que tenha a sensação de que foi feita a justiça. Aos demais presentes também, aos nossos colaboradores aqui da Copa, então, seria isso que eu vejo que alguém tem que a palavra não foi. Então, eu desejo a todos uma boa tarde, um bom retorno para os seus lares, e avisar que nós somos advogados que temos aqui uma chista. Obrigada.